O que você fez, pelo livro que você produziu e eu queria pedir aqui uma salva de palmas para o Rami e reconhecimento ao trabalho que ele fez nesse livro. E aí é isso, Rami. Alço, muito obrigado. Se você quiser dizer algumas palavras. Boa noite a todos, mais uma vez. Para mim foi uma honra muito grande, como eu disse há pouco, escrever sobre uma figura tão importante para a nossa cultura, para a nossa tradição, como foi o Alfredão. E é muito bom que a Aska tenha se lembrado de fazer homenagem a ele. E hoje em dia tive uma ideia que o livro sobre o Alfredo seja o primeiro de uma coleção que eu pensei em denominar Grandes Cavaleiros das Cavalhadas de Corumbá. E eu tenho uma sugestão para o segundo nome. O nome de um novo cavaleiro que também, a semelhança de Alfredo, deu a sua vida pelas nossas tradições. O meu saudoso pai, Edmir Cura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.